Quais são os 10 times da Série C do Brasileirão que tem os maiores investimentos na Folha Salarial em 2023? Eu faço a pergunta de sempre, dinheiro, compra, acesso? Vamos ver isso agora nesse vídeo, então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol igual a você. A gente tá muito perto de bater a meta de 4 mil inscritos aqui no canal. Eu acabei de criar o canal, tem só dois meses, aqui eu falo sobre todas as divisões do Brasil. Tem muita notícia, análise, curiosidade. Se inscreve, reforça nosso time que você acabou de achar o melhor canal sobre futebol brasileiro. Bora logo pra lista dos 10 times da Série C com as maiores folhas salariais em 2023. Esses valores que eu vou falar pra vocês são valores estimados, tá? Como fontes eu usei o site da CBF, os cadastros em CLT, mas como a gente sabe que tem muito clube no Brasil que paga direito de imagem também, por fora da CLT, eu também usei outra fonte que foi o orçamento divulgado por cada clube ou projeções pra esse ano de 2023. Vamos pra lista? Na décima posição a gente tem o time de Minas Gerais, o Pouso Alegre. O Pouso tá gastando 310 mil reais por mês pra manter o seu elenco na disputa da Série C. E apesar de ter o décimo maior investimento, o Pouso Alegre não vem fazendo uma boa Série C. No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, ele tá brigando contra o rebaixamento. Vamos ver se eles melhoram, né? Vamos agora pra nona colocação. A gente tem um time com uma das maiores torcidas dessa Série C na nona posição. Um dos gigantes do Pará é o Remo. O Leão Azul tá gastando aproximadamente, por mês, 310 mil reais com seu elenco. O Remo que não começou muito bem a sua trajetória aqui nessa Série C. Mas nesse momento vem numa grande campanha de recuperação. E parece que o seu alto investimento tá começando a valer a pena, tá? Comenta aí, torcida remista, se vocês confiam no acesso à Série B de 2024 nesse ano, tá? Na oitava posição do ranking, a gente tem o Manaus, time do estado do Amazonas. Que vem fazendo investimentos altos nos últimos anos, né? É um dos clubes do estado do Amazonas. Que segundo notícias que rolam por aí, recebe incentivo do governo do estado pra montar o seu elenco, né? E gasta 320 mil reais por mês com seus jogadores e comissão técnica. Mas vem fazendo uma Série C ali irregular, abaixo da expectativa. Precisa fazer jus ao oitavo maior investimento da terceira divisão, né? Precisa melhorar o seu desempenho dentro de campo. Na sétima posição vem outro time do mesmo estado, do Amazonas. É o atual líder da Série C, é a fera, o Amazonas. Que gasta 340 mil reais por mês. A gente não pode negar que esse investimento tá valendo muito a pena, né? O Amazonas só perdeu um jogo até aqui, na Série C. Até esse momento que eu tô gravando vídeo, obviamente. Tá na liderança da competição e tem tudo pra brigar firme pelo acesso até o final. Agora, pulando pra sexta posição, a gente tem o CSA, time que tava na Série A lá em 2019. Mas agora o investimento tá bem menor do que naquele ano, né? É um representante de Alagoas aqui na lista e que gasta 350 mil reais por mês pra manter o seu elenco nativo na Série C. O CSA, nesse momento, não tá dentro do G8, que é a zona de classificação pra segunda fase da Série C, né? Isso não é nada bom, mas é um time bem montado e que tem potencial pra ir mais longe. pode melhorar e entrar nesse G8. A gente chega agora no top 5, os 5 clubes que mais gastam com salários na Série C, tá? E na quinta posição vem o primeiro time paulista do ranking, é o São Bernardo. Time que disputa o estadual mais rico do nosso país, né? Então ganha mais dinheiro, que eu tô falando do campeonato paulista mesmo. Tá gastando 360 mil reais por mês pra manter o elenco. O São Bernardo, até pouco tempo, era o líder da Série C. Tá bem ainda na tabela, tá na zona de classificação no G8 e tá vendo o seu alto investimento valer a pena. Pode buscar uma das quatro vagas na Série B do ano que vem, olho no São Bernardo. Na posição de número 4, é mais um gigante dessa Série C. É um gigante de Pernambuco dessa vez, um time que por muitos anos frequentou a Série A, né? Nos últimos anos, é um Náutico que tá gastando 380 mil reais por mês pra jogar essa Série C. Já é um investimento bem alto do Timbuco. Começa a se tornar uma obrigação pro time do Náutico subir aqui a partir desse nível de investimento, tá? Nesse momento o Náutico tá bem, tá dentro do G8 e vai brigar seriamente pelo acesso. E agora a gente tem a nossa medalha de bronze do nosso ranking, o terceiro clube que mais gasta com salários nessa Série C 2023. E é outro gigante do Pará, é o Paysandu, um gigante do Norte que vem penando nessa Série C. Mas tá começando a reagir, tem totais condições de buscar uma vaga no G8. E o papão gasta 400 mil reais por mês com seu elenco profissional. E tem que subir pra Série B, cara. Com todo esse investimento, não tem outra opção, tem que subir. Comenta aí, cara, se vocês acham que o papão vai disparar nessa Série C e vai subir rumo ao acesso à Série B. Já na segunda posição, agora o dinheiro começa a ficar muito sério. Vem outro time que caiu da Série B pra Série C, né? Ano passado tava na B, acabou de cair. Além de Náutico e CSA que também caíram, né? Estão nessa lista. Esses times carregam um grande investimento, né? Um investimento alto por terem disputado a Série B do ano passado. Não conseguiram se desfazer de todos os seus jogadores de nível de Série B. E é o Operário do Paraná que gasta 500 mil reais por mês. É realmente um dos melhores elencos dessa Série C. Tem feito um bom campeonato. Tem tudo pra voltar a disputar a segunda divisão em 2024. O Operário nesse momento tá bem. No momento do vídeo, ele tá na quarta posição. Deve garantir uma vaga na segunda fase da terceirona em 2023 e disputar o acesso lá mais pro final do ano. E agora, a primeira posição. Você que ficou até esse momento do vídeo é brabo demais. Se você tá aí, comenta quais são os quatro clubes que vão subir na sua opinião pra Série B. Que aí eu vou saber que você ficou até esse momento do vídeo, valeu? Na primeira posição, vem um time que tá vacilando um pouco nessa Série C. Tá ali na porta do G8, mas não tá dentro ainda da zona de classificação. É o Figueirense. Que tá gastando 600 mil reais por mês com seu time. O Figueira investiu pesado pra voltar aos tempos de glória e sair de vez dessa Série C. Não vinha bem o time. Demitiu o técnico. Contratou o Paulo Baier pra treinar. O Figueirense estreou com vitória. E agora tem esperanças de dias melhores na Série C. Acabou de empatar um jogo difícil contra o Remo lá no Mangueirão. Então, o Figueirense agora quer coisas melhores, tá? Se vocês compararem esse vídeo que eu fiz agora da Série C com os outros dois vídeos que eu fiz. Das maiores furas da Série A e da Série B. Esses vídeos estão no card aqui pra vocês olharem. Depois deem uma olhada no canal. Você vai ver a diferença brutal de investimento que existe entre essas três divisões do Campeonato Brasileiro, cara. É muito dinheiro mesmo que dividem essas equipes. Essas são as dez maiores folhas salariais da Série C em 2023 até esse momento. É óbvio que vem a janela de meio de ano aí. Os elencos vão ser modificados. E a gente vai atualizar esse vídeo aqui mais pra frente no segundo semestre. Aqui no canal eu vou continuar cobrindo a Série C que tá boa demais nesse ano. Cheia de time gigante. Com muita torcida. Então se inscreve no canal pra não perder nada, cara. Deixa o seu like pra botar esse vídeo lá em cima nas buscas pra me dar a moral. Muito obrigado por ficar até aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. E... Falou.